Boa tarde pessoal Aqui o canal Pernão de Barracas Repórter da região Hoje é quinta-feira pessoal 20 de julho de 2022 Estou aqui na cidade de Vazos da Roça pessoal Hoje não é dia de feira, mas ainda tem umas barraquinhas aí pessoal Tem um colega meu aqui Vendendo milho assado Você está em cidade grande, nunca mais Comer um milho assado Dois reais a espiga né? Dois reais Dois reais, para falar aí Dois reais o milho aí ó Ó o destinho da hora Tem mais uma espiga ali pessoal Milho da região né sim? Da região é Esse é o verdadeiro milho assado O docinho da hora É mais um vídeo que eu pude trazer para vocês Hoje em dia da cidade de Vazos da Roça No interior da Bahia Deixar vídeo e imagem para vocês Agradecendo a todos vocês que são inscritos E vamos lá, até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau 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 Tchau